Cartas de Natal O que eu quero para 2022 É que tudo volte ao normal como era antes Que a gente possa sair sem máscara Que a gente possa viajar e abraçar quem amamos Esse seria um ótimo presente do senhor Para minha família eu peço paz, amor e saúde Eu sou a Esther Salles e eu tenho 10 anos Feliz Natal Rádio FM Assembleia Com você no centro das discussões